Entramos na reta final da Copa do Mundo e o OneFootball seguirá ao longo da competição, sendo parceiro oficial do Gol de Canela. Considerado um dos melhores aplicativos de futebol do mundo, o OneFootball disponibiliza na palma de sua mão conteúdos exclusivos sobre a Copa, como por exemplo notícias das seleções, estatísticas, jogos em tempo real e muito mais. Além disso, o aplicativo conta com o recurso Head-to-Head, onde é possível ver o resultado potencial de uma partida específica com base nos resultados de partidas anteriores entre as duas equipes de 5 anos atrás. Realmente um recurso ideal para ajudar na tua aposta esportiva. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball para ficar por dentro da maior competição de seleções do planeta. O link está na descrição e no comentário fixo desse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Por ser um dos países mais fechados do mundo, a Coreia do Norte, pelo menos no futebol, é realmente um grande mistério. Quase ninguém sabe, por exemplo, quantos times existem no país, como funciona a liga local e até quem são os jogadores que atualmente integram a seleção. Até por isso, e também por outras questões que envolvem o governo norte-coreano, ver um atleta saindo do país para atuar em uma liga do exterior é algo muito, mas muito raro, para não dizer impossível. Porém, há mais ou menos uns seis anos, uma jovem promessa local chamada Han Hwang Song quebrou esse tabu. Com apenas 18 anos, esse atacante surpreendeu a muitos ao despontar na Itália como uma das principais promessas do Cagliari. Na época, além de conseguir a façanha de ser o primeiro norte-coreano nato a atuar em uma das grandes ligas europeias, a sua facilidade em fazer gols e a sua qualidade técnica bem acima da média o colocaram entre as principais promessas asiáticas. Todavia, com o passar dos anos, devido a diversos fatores extracampo, Han infelizmente não conseguiu atingir o patamar que muitos esperavam. E agora, após duras imposições da ONU contra a Coreia do Norte, ele segue literalmente desaparecido há mais de um ano. No vídeo de hoje, o gol de Canella conta o que pode ter acontecido com essa ex-promessa norte-coreana. Confere só! Antes de falar sobre o desaparecimento, acho que a primeira pergunta que precisa ser respondida é como esse atacante conseguiu sair da Coreia do Norte para jogar na Europa. Bom, a primeira experiência de Han fora do seu país aconteceu no início de 2014, quando ele e outros jovens jogadores norte-coreanos ficaram seis meses na Espanha treinando nas dependências do Centro Europeu Tecnofutbol, uma academia de futebol localizada em Barcelona. Essa iniciativa pra lá de rara partiu do próprio governo norte-coreano, que na época estava querendo desenvolver novos talentos para a seleção nacional. Depois disso, ainda em 2014, Han voltou a ganhar uma vitrine internacional ao participar da Copa da Ásia Sub-16. Em competição realizada na Tailândia, o jovem atacante foi um dos principais nomes da campanha do título da Coreia do Norte, marcando quatro gols em seis jogos. Aliás, na grande decisão contra a Coreia do Sul, ele marcou um dos gols da vitória por 2x1. Essa conquista e o bom futebol apresentado fizeram a promessa norte-coreana ser especulado em clubes de várias partes do mundo. Entre os interessados na época estavam equipes como Fiorentina e Juventus. Mas, no final das contas, nenhuma negociação chegou a avançar. Primeiro por conta da FIFA, que impõe uma série de medidas para a contratação de jogadores estrangeiros menores de idade. E também devido à falta de informações sobre o norte-coreano. Afinal, a única coisa que se sabia na época era que Han tinha 15 anos e era ligado a um clube chamado Shobyeong, lá da Coreia do Norte mesmo. Já em junho de 2015, depois de uma participação na Copa do Mundo Sub-17 daquele ano, Han, enfim, conseguiu sair do futebol do seu país. Por intermédio de políticos italianos, simpatizantes do governo desse país asiático, acabou levado para uma academia de futebol que pertence ao Perugia. Por lá, após passar por um período de testes, ele teve a oportunidade de atuar por quase dois anos, tempo suficiente para completar a sua formação e até se ambientar com um novo país e idioma. E quando estava prestes a ser recrutado ao time principal do Perugia, Han recebeu uma das maiores chances de sua carreira, quando em março de 2017, por cerca de 500 mil euros, foi contratado pelo Cagliari, clube italiano que havia acabado de subir para a primeira divisão nacional. Apesar de já ser um jogador relativamente famoso graças ao bom futebol apresentado na base, essa ida para o Cagliari representou para essa promessa norte-coreana um momento marcante, já que agora ele estava com chances reais de atuar em uma das maiores ligas da Europa, algo que nenhum outro jogador nascido em seu país havia conseguido. Levado a princípio para compor o time sub-19 do Cagliari, Han precisou de apenas algumas semanas para conseguir receber sua primeira chance no time principal. No dia 4 de abril de 2017, durante uma vitória por 3 a 1 sobre o Palermo, válida pela Série A italiana, o atacante, com apenas 18 anos e 7 meses, se tornou o primeiro norte-coreano nato a entrar em campo em uma das grandes ligas europeias. Já sete dias depois, fez mais uma vez história, ao ser o primeiro do seu país a marcar um gol na competição. O fato aconteceu em uma derrota por 3 a 1 para o Torino. Tudo isso, aliado ainda às suas primeiras convocações para a seleção principal da Coreia do Norte, fizeram Han ser apontado naquele momento como um dos maiores talentos futuros do futebol asiático, chegando até a ser cobiçado agora por equipes como Liverpool e Tottenham. Porém, paralelo a esse início de carreira promissor, algumas questões extra-campo que envolviam o jogador começaram a ser questionadas na imprensa italiana e europeia. Por exemplo, o fato de Han só conceder entrevistas após uma autorização formal por parte do governo norte-coreano foi muito mal visto. Outra questão que também foi questionada foi o salário do jogador. Como as leis da Coreia do Norte obrigam seus cidadãos que trabalham fora do país repassarem uma parte do salário ao governo norte-coreano, houve uma pressão para que o Cagliari agisse para proibir tal procedimento, já que a saída de dinheiro da Itália para a Coreia do Norte violaria as sanções do país europeu contra o país asiático. Para quem não sabe, a União Europeia mantém um embargo econômico para evitar que a Coreia do Norte invista em armas nucleares. Enfim, todas essas polêmicas, infelizmente, expuseram de forma negativa o nome de Han no mercado europeu, e isso, infelizmente, acabou prejudicando uma maior ascensão. Até para evitar maiores polêmicas, em agosto de 2017, depois de apenas 12 jogos, um gol e uma assistência, o Cagliari devolveu Han agora por empréstimo ao Perugia. Ao todo, em seu retorno ao clube de formação, o norte-coreano não jogou muito, mas quando esteve em campo, foi bem. Durante duas temporadas, foram 39 jogos, 11 gols e 5 assistências, números suficientes para voltar a chamar a atenção da Juventus, que, na segunda metade de 2019, pagou cerca de 5 milhões de euros para contratar o atacante. Porém, essa passagem de Han pela velha senhora, apesar de toda a expectativa, nem chegou a completar quatro meses. Isso porque, ainda em dezembro de 2019, numa tentativa de forçar a Coreia do Norte a abdicar de seus armamentos nucleares, a ONU ordenou que todos os seus membros deportassem cidadãos norte-coreanos. Ou seja, na prática, o atacante estava proibido de ficar na Itália. Então, até para não sair no prejuízo, a Juventus resolveu, entre aspas, burlar a determinação da ONU e, já em dezembro de 2020, vendeu o norte-coreano ao Aldo Raio, do Catar. O valor da negociação ficou em torno de 7 milhões de euros. No novo clube, a passagem do norte-coreano durou apenas um ano e meio. Durante esse período, até para evitar possíveis punições da ONU, ele deixou de servir à seleção e não participou de jogos fora do Catar, fatos que prejudicaram muito a sua luta por um espaço dentro do elenco. Dessa forma, em junho de 2021, Han foi dispensado do Aldo Raio, após participar de apenas 12 jogos e marcar 3 gols. Sem espaço em outros clubes do Catar e também rejeitado em diversas outras ligas, ainda por conta da determinação da ONU, o atacante norte-coreano, após deixar o território Catar e no segundo semestre de 2021, simplesmente desapareceu. Por mais que se vasculhe na internet, poucas informações sobre Han foram divulgadas nos últimos meses. O que se sabe é que, segundo informações de agências internacionais, após deixar o Catar, ele possivelmente foi obrigado a voltar ao seu país e hoje, aos 24 anos, segue tocando sua vida longe do futebol. Também existe boatos na internet que Han teria voltado para a Itália, mas essa possibilidade é bem remota, já que, dessa vez, dificilmente ele teria a entrada permitida no país. Infelizmente, esse misterioso desaparecimento parece ter colocado o fim a uma carreira promissora de um jogador que, apesar da pouca idade, vinha quebrando tabus. Não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Corre lá no Instagram também e segue o nosso perfil, canal Gol de Canela. Até mais!